Só lembrando, esse não é um canal oficial do Laude Corinda. Bem-vindo, Coringadas! Muito obrigado! Muito obrigado! Escolha o seu personagem. Criar. Nossa senhora! Calma aí, mano! Calma aí, velho! Chega mais perto, por favor. Beleza. Pai e mãe nunca sei mexer, mano. Um. Um também. Vou trocar só a mãe. Vou trocar nem a mãe. Beleza. Envelhecimento, aspecto, saco. Nunca lembro toda a pele que eu uso também. Mas eu vou nesse aqui. Rosto. Tamanho do nariz. Comprimento, fonte nasal. Mano, essas paradas aqui é muito arriscado de mexer, velho. Boca. Fazer um cara bocudo, né? Mandíbula. Um pouquinho maior a mandíbula. Um pouquinho mais pra dentro. Beleza. Cor dos olhos. Dentro da mente do palhaço. Deguei, 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 deguei. Zap, zap, zap. Beleza. Beleza. Zap, zap. Zap, zap. Muito zap. Zap, zap. Esse aqui eu gostei, hein? Castanhão, mano. Se bem que meu boneco vai ser bonitaço. Não, castanhão, mano. Ô, bonitaço. Azulzinho assim, pá. Castanhão, mano. Tá tranquilo. Corte do cabelo. Isso aqui vai ser foda, velho. Isso aqui vai ser foda, velho. Acho que vai ser esse aqui, hein? Ou nada a ver. Ué, eu não vi esses aqui, não, hein? Gostei, hein? Só não sei se vai ser castanho, se eu faço ele assim, descoloridão. O que vocês acham? Isso é preto, assim? Não, mas vai ficar parecendo que eu tô com cara de joelho, velho. Tem que ser um castanho, qualquer coisa, tá ligado? Tipo assim. Isso é top, hein? Isso é top. Beleza. Tatuagem. Já dá pra ter tatuagem? Caralho, já dá pra ter tatuagem? Nossa, ficou muito pica. Já logo de início? Isso é top. Então, eu vou tá aqui. Aqui. Amém. Ai, ai, ai. Vai ficar mídia esse boneco, tá? Pode preparar. Dentro da mente do palhaço. 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 Eu queria uma na nuca, velho. Então no pescoço, tá ligado? Não queria... Acabou. Acabou. Eu faço só um degradê. Caralho, um degradêzinho fica fera também, hein? Ou será que isso aqui eu posso colocar no corte depois? O degradê ficou pica? O degradê ficou pica? Mano, tem que ser rápido, velho. Tô achando que eu vou lançar essa aqui. O que vocês acham? Mano, esse aqui todo mundo tem, mano. Parece um carimbo. Era uma do lado direito. O que vier do lado direito que ficou da hora vai ser ela mesmo. Opa, esse aqui é top também, hein? Esse aqui é top, hein? Que tatuagem dá pra fazer mais depois, né, mano? Gigi? Beleza. Gigi, nevou... Ó, nevou não com o negócio. Beleza, pá. Corpo. Ué, saiu? Ah, mano, se eu faço tatuagem no corpo, saio daqui. Tem que escolher um ou outro. Fazer só aqui então. Eles querem dizer que tem como fazer tatuagem no corpo também. Em vez de começar no... Pode crer? Tchau, tchau. 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 E aí Vai logo Mano, acho que eu gostei dessa aqui Eu gosto dessa tattoo Mano, acho ela fera Roupas Tanto faz Roupa tanto faz Só pra chegar mesmo, tá tranquilo Camisitas, braços Calças Tá ótimo Sapato Tem um chinelinho aí Só pra não passar batido Caralho, mano Um chinelo, véi Aí, boa Ó, top Ok Colete de pá Acessório Depois eu coloco isso Personagem Nome completo Levi 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 Qual que é o nome, mano? Levi Lanique Lanique Data de nascimento Ele nasceu hoje 16 de 1 De É É 2003 21 anos Signo Capricórnio Ah, não 2002 22 anos 2003 Capricórnio Capricórnio O que que Capricórnio Fazerá, hein, mano? Será que é um cara corajoso Uma parada assim? Ué Do nada virou câncer Fazer o que, né, pessoal? Confirmar Levi Lanique 16 do 7 Por que 16 do 7? Por que eu não coloquei 3 do 7, então? Que é meu Diego Eu não vou esquecer nunca What's up, fellas? Configurações Bate-papo Tá tudo configurado Opa, meu mano Tranquilidade Tô bem, tu? Tô cantando a mesa Levi, e o seu? Levi? Satisfação Petrovic, mano É nóis Valeu É nóis, mano Nossa, o hospital é a capital Não vou roubar, né? Sucesso Chequei Chequei E na parada Opa vai quebrar Dentro da mente do palhaço Ninguém sabe Qual Tudo duro Du 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 Nossa Credo Cadê? Tem como pegar a bike aqui, véi? Nossa, moleque Oi, chefe Onde que pega a bike aqui, véi? Valeu, fi Opa Onde que pega a bike aqui, você sabe? Rapaz Eu acho que é ali em cima, né? Puta, mas tem uma carona aí pra mim? Tá aí pra onde? Vai ali em cima, véi Oxi Oxi Não, me deixa na praça ali então Quer dizer? Você tá fazendo nada aí? Pedra aí, né? Coloca o cinto, pelo amor de Deus Como é que coloca o cinto aqui, véi? Misericórdia Ele é em formato de cruzadinho Pra direita e pra esquerda Ah, não Show, show Segura aí, véi Pelo amor de Deus Eu não tô afim de ter o primeiro paciente Relaxa, relaxa Quero que é seu nome, criador Meu nome é Levi E o seu? Ah, Levi, o fio Timote Timote, eu tô muito empolgado, mano Caraca, como é que funciona aqui? Você tem um celular aí, véi? Rapaz, pior que tô Sem nada Larguei tudo no armário lá do hospital Tive que sair nas preas Pra pegar o povo aqui Aham Larguei tudo pra lá Mas tá nas lojinhas de conveniência E tudo Só comprar, filho Tá chegando de agora Agora, você acredita? Tá vindo de onde, filho? Tô vindo distante, viu? Tô vindo distante, viu? Foi uma longa viagem E você? Ah, eu sou daqui mesmo Já tava na... E de 119, né? Fudendo Puta que marido 119 Mais daquele jeito, né? Virei CPF Vai ficar aqui na praça mesmo, querido? Cara, na verdade Me deixa ali na frente Ali naquele negócio roxo ali Porque ele é busão? Lá na frente, pode ser Sim, acho que é o trampo de busão É, já me deixa ali então Já me deixa ali É, rapazinho É bom Já vai trabalhar Ah, é Ah, vou aprender umas paradas aqui, né, véi? Ah, tá certo, véi Tem que aproveitar mesmo, véi Doutor, só na esperta Que tá ótimo, hein? Que a pôr vai começar a chover Vê que eu andando pra atender Vai que vai Não seja o primeiro Com Deus, doutor É, não é Vê que vai começar a chover Vê que vai começar a chover Cidadão de capital do bem Onde que tá, mano? Modelo não encontrado? Mãe, sí Mãe, sí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E tu sabe disso no jogo? Não sei. Mas eu tenho GPS, né? Então posso ir de curioso, será? Será que se eu já viajar pra outra cidade eu sou o primeiro a me ferrar, velho? Sai, porra. Valeu de parque, mano. Isso aqui vai ser negócio de VIP, velho. Porque tem um tanto espalhado, né? Isso aqui é loja de roupa. Loja, amonation. Hospital. Busão. DP. Pô, podia ter táxi aqui, mano. Burger Delivery. Olha aqui, mano. Outra cidade tem uma caralhada de coisa, mano. Burger Delivery. Detroit Policy. Detroit mecânico. Detroit mecânico. Amém. Mano, acho que eu esqueci de mexer na sobrancelha, mano, do boneco. Tamanho de nariz, tá pequenininho, rapaz se orgulha, pelos corporais não, mano, eu queria blush, batom, maquiagem, opacidade, sei lá o que, tem um bagulho lá que deixava a régua, mano. Queria colocar a régua nele, lá ele, tá com monocelha, tá não. Vou no banco ver minhas economias que eu acho que a primeira coisa que eu preciso é um celularzinho, né. Caralho, eu uso o carro. Eita porra. Covetão andando na rua. Tu tá zerado, você não sabe. Saldo, mil. Nossa. Cotação atual. Dólar? Real? Como assim, mano? Isso aqui vai ser... Eu já vi tudo, isso aqui vai ser real, aqui vai ser dólar, aqui deve custar mais caro pra viver, mano. Caralho, isso vai ser foda, inflação. Nossa. Sinistro. Tem dois mil na mão. É, vou comprar um celularzinho, né, fazer relações. Sabe como é que é, né. É a boa. Mano, então tá, se todo mundo vai começar com três mil reais, vai todo mundo precisar de trabalho. Não adianta eu tentar vender nada pra ninguém nesse momento, porque ninguém vai querer comprar. O que a gente pode fazer, tentar fazer uns amigos, uns brother, ganhar uma grana em cima deles. Tem que fazer cash. E aí, coringue, táxi, busca a galera no começo e cobra, então. Pensei isso, mas eu não achei onde tem táxi, tá ligado, ainda. Polícia capital. Tatuagem. Loja. Lá pro norte, tem alguma coisa diferente? O que é isso? Emprego, Rosalvo, Bebidas. Mano, tem outros empregos separados por aí, hein, velho. Não tem táxi. Se pá não tem táxi, então, também tô achando. Interpol, como assim? Mano, tem como mostrar as novidades, cara? Tem. Eu acho que o meu primeiro conteúdo já vai ser de cara indo pra outra cidade só pra ver como é que é, velho. Tô nem aí, mano. O que vocês acham? Só que pra ir pra lá, vai ter que ir nadando. Imagina eu nadar isso aqui tudo. Faz votação aí. Se todo mundo votar aqui sim, eu vou nadando. Tô nem aí, velho. Não sei se eu tô ganhando dinheiro aqui, esse busão. Até agora não pingou nada na minha conta. Esse lugar aqui vai ser um lugar interessante. De tudo a mente do palhaço. Ninguém sabe qual o seu objetivo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nem compra o celular pra tu não cair na água, é verdade. Olha os caras de bike, mano. Deposita o dinheiro não, mas não tá caindo na minha mão não. A gente tá caindo na conta. Ah, vou atrapalar o primeiro. Ah, vou atrapalar o primeiro. Aí em cima Que dia lindo Mano, olha os carros dos NPC Olha os carros dos caras Ferrari, olha ali embaixo Sejam bem-vindos à metrópole Sejam bem-vindos à metrópole Quem tá sem carona aí, pessoal? Aí, ó Chega entrando, chega entrando Claro que não, irmão Aqui você tá comigo Seja bem-vindo à cidade maravilhosa É gratuito É gratuito, é gratuito Entra aí, pessoal, que tá chegando agora Fique à vontade Se votou no 77772, é gratuito Ô, doutor, acho que não tem cinto nesse ônibus não, velho Tem cinto, tem cinto Não, não tem não Vai devagar, pelo amor de Deus É, não tem cinto não, amigão Pessoal, primeiramente É um prazer ter vocês aqui na nossa cidade Sejam bem-vindos Lembrando que Vocês vão precisar de alguns artigos Pra poder trabalhar aí Poder se aventurar nessa cidade maravilhosa Como celular Rádio Comida Porque sabe como é que é, né? As coisas não são fáceis Mas Estamos ansiosos em recebê-los aqui Eu acredito que vai ser uma aventura Incrível Espero que vocês estejam ansiosos também Vamos que vamos Cidade limpinha Sem lixo na rua Nada, senhora Nada Que a gente cuida direitinho Cada Cada Eita Vamos pro calmo, pessoal Vamos pro calmo Motorista Só pra avisar que O cateno chega vivo no destino Cara, vocês estão animados Para a É Cemitério? Não, tá maluco Aqui você vai andar No lugar mais bonito da cidade, irmão Filho da Que que é isso? Que Que Nossa Ah, mano Esse motorista Tá de sacanagem Manda aí, galera Seja bem-vindo A cidade aí, caralho Tá achando que eu tô Dando carona de graça? Por que que esse tanto de estranho Entrou dentro do meu busão? Mano, eu vou ir Nadando para outra cidade, hein, velho Acho que eu vou meter-lhe o pé Quero mudar de vida Quero ganhar em dólar Não aguento mais ganhar em real Nossa, sei que eu ia ser banido Eu ia começar a chorar aqui Do jeito que Vocês não estão entendendo, não Eu ia começar a pedir Pelo amor de Deus Cara, desculpa Eu não sei onde que eu tava com a cabeça Perdão